Mas no nosso quadro de moda de desfile da semana, né, no coração do sertão, vive uma menina com cheiro de flor, que carrega no peito um grande amor. E esse é um trecho que define a coleção Coração do Sertão, de autoria, né, é dela, Camila Coelho, que tá aqui hoje conosco, né, no nosso quadro de desfile da semana. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. O seu look, por sinal, está lindíssimo, né, que é um macacão, né, lindo. Já é da nova coleção, Coração do Sertão. Amei essa rosa que dá todo um charme, né, aí no macacão. Vamos deixar a foto disponível também dele no nosso Instagram, né. E o bordado na manga que tá incrível. Mônica, em primeiro lugar, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Eu adoro ver o seu programa. Prazer é nosso. E trazendo essa coleção que ganhou meu coração e das minhas clientes também. Todo mundo abraçou essa coleção muito linda, cheia de regionalismo, com a identidade muito forte do nosso sertão nordestino. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Ah, eu também. Olha, a nossa modelidade deu as modas. Queremos agradecer desde já toda a equipe que sempre manda lindas modelos pra gente. E ela tá com um conjunto maravilhoso. Me conta. Bom, a gente, nessa coleção, a gente quis brincar muito com essa questão do crochê, do bordado, do trabalho artesinal, aplicações, a mistura de texturas. Então, aqui a gente tem um look todo no linho, que ela pode usar esse colete aberto com a blusa por dentro, ela pode usar transpassado. A gente brincou com essa mistura de cores do cru com o marsala. E ainda tem também a brincadeira da mistura do crochê. São pontos diferentes. E isso, eu achei diferenciado, né, quanto nas bordas. Exatamente. Lindo. E é uma faixa que ela pode usar no cois da calça, quando ela quiser mudar a parte de cima. Se quiser usar aberto, né. Exatamente. A gente brincou muito com essa questão da pessoa poder usar com as peças, né, desmembrar as peças. Muito bacana. E agora a gente vem com a nossa próxima modelo, né, mostrando também o cacto, que é uma marca do sertão, do Nordeste, né. E da mulher que vem do sertão realmente, com o coração então. E o coração aí, falando forte. As flores também vieram muito forte nessa coleção. A gente colocou o nosso sol aí, radiante. Demais de linda, viu. Nessa chemise. E é uma chemise em linho, né. Isso. Aqui a gente colocou uma tendência, que é o vestido com calça. Estão usando muito. Muito. E foge do óbvio, né. É uma mistura que foge bastante do óbvio. Mas se ela quiser usar essa chemise com short ou usar só a chemise com o vestido também, fica perfeito. Não, eu amei. Eu sou suspeita, porque eu amo chemise. Achei lindo, né. E levanta um pouquinho pra gente ver o cois da calça, né. Pra você ver que é uma calça que veste bem. É uma alfaiataria mesmo, né. Que você pode usar aí com outras composições, inclusive da marca, né. Isso. Lindo. A mulher é verdadeiramente nordestina. E mais uma vez explorando. Bordado, aplicações, crochê. A gente trouxe toda essa mistura. E eu gostei que você juntou tudo isso e não pesou na peça. Inclusive os bordados na borda da chemise, né. Ficou lindo demais. Ficou bem harmônico, né. E se quem estiver assistindo a gente e de repente... Não, Camila, eu quero que você deixe tudo que tá aí na frente e atrás, você coloque... Não coloque nada. Pode ser também. Inclusive, vou até te dizer uma novidade agora pra o dia do Piauí, que a gente tá fazendo o kimono, que vai vir aí na próxima, vai vir depois aí em outro modelo, com o mapa do Piauí nas costas. Além do cacto, a gente vai colocar coração, mapa do Piauí. Isso foi um pedido de uma cliente minha. Ai, que ótimo. E que vai virar aí parte da coleção. Com certeza. Olha, agora a gente vem com mais uma outra opção, porque o Marsala, eu acho que é uma cor tão bacana que tá presente com certeza na cartela de cores de todas as mulheres, porque... É uma cor maravilhosa. Maravilhosa, né. A gente fala que o marrom é o novo preto, mas o Marsala também é um tom que apesar de ser cor mesmo, né, ele dá um diferencial. Olha que charme esse vestido com essa sobreposição. Sim. Aí também o kimono, ela pode usar cor sem. A gente quis trazer essa terceira peça pra dar um ar mais diferenciado pra o vestido. Olha que lindo. E ficou bem lindo. E aí pode usar o kimono com um shortinho jeans, com um shortinho linho, né. Saída de praia também. Fica muito bacana. Adorei. Já já a gente vai pra mais um look. Tá ok, já aí meninos, o vídeo da maquiagem, né, pra gente conferir. Vamos pra um vídeo só pra a gente esperar aqui as nossas próximas modelos. Quem quiser já pode seguir nas redes sociais, né. Vamos convidar todo mundo pra seguir. Arroba usoalvo. Tem lá toda essa coleção, todas as fotos estão lá. Quem quiser falar comigo no direct, mandar direct pra encomendar alguma peça, também pode ficar à vontade. Pronto. Já a gente continua com o nosso desfile, mas agora vamos ver como é que foi a produção aí no estúdio Labela. Não era esse vídeo, mas tudo bem também. Vamos agora com a nossa próxima modelo, né. Que a gente vem trazendo também o cacto, né. E o kimono, a rosa. E é impressionante como mistura tudo e dá certo. Mistura e dá certo. É uma mistura que dá certo. Exatamente. E o kimono tá muito forte na minha marca. A gente sempre faz essa brincadeira com sobreposições, chemise, kimono, porque dá uma diferenciada. E é uma peça versátil. A pessoa pode usar de várias formas. Sim, exatamente. Ficou assim perfeito, né. E a gente pode pedir pra esse tom laranja, né, que a gente chama também de abóbora, né. Eu investi muito nos tons terrosos. Bem a cara do sertão. Bem a cara. Os tons terrosos estão bem presentes. Achei lindo, olha. E o preto, ela ficou assim, destacou ainda mais, né. Destacou. A produção é feita toda em ateliê, são bordadeiras, me conta. Toda no nosso ateliê, fabricação própria. A minha empresa é uma empresa familiar, então eu trabalho com minha mãe, minha mãe cria junto comigo. Que maravilha. Minha tia trabalha comigo também e a gente trouxe bordadeiras pra trabalhar comigo. Bordadeiras já da terceira idade. Olha que tudo. Que já tinham esse dom, mas que estavam paradas e queriam voltar à tiva. Então a gente pegou e trouxe pra pertinho da gente. Lindo. Fortalecendo também o poder feminino, né. Olha, vira aqui a nossa modelo, tô também clicando tudo aqui. A outra já pode entrar e ficar inclusive ao lado dela, pra gente mostrar aqui. Esse mesmo tom você criou o macacão, né, com o cinto que também deu todo um diferencial. Olha que... Morro que tu me permite só ajeitar a faixa dela. Sim, pode ir lá, fique à vontade, olha só. E aproveita pra já mostrar o seu também, que tá lindo. Vou mostrar. E aqui todas as faixas da coleção, elas podem ser usadas em outros looks. Então aqui, a faixa de coração daqui, eu poderia claramente colocar aqui no vestido também. Aqui tudo. E aí, ó. E aqui, deixa eu colocar aqui. Mais uma opção, né. Sim. E com muito amor pelo nosso Nordeste, né. Pelo nosso Piauí. As faixas vieram muito forte nessa coleção. Vou até ficar do seu lado aí pra gente ver, né. Mais de pertinho. A coleção que tá maravilhosa, né. E encerrar o nosso destino. Pode enviar as modelos, né, pra encerrar a aula. Eu vou tirar a minha aqui. Eu vou colocar no teu look pra tu ver. Pronto, coloca aí pra gente ver. Olha que lindo esse look. Acho que eu estou... Pronto. E dá super certo, né. Pronto, elas vieram muito forte. Então pode usar no pescoço, pode usar no braço. Isso, olha só. Agradecer mais uma vez a você, tudo. Olha como dá um charme. Olha que lindo. Realmente, dá mais vida ainda pra peça. E tudo produzido, tudo feito à mão. Sim. E vamos convidar pra seguir as redes sociais, né. Aí, olha, ficou um charme. Olha só. Adorei. Então, convidar todo mundo pra conferir a nova coleção. Coleção Coração do Sertão. Tá linda. Cheia de regionalidade, de tons terrosos. Cheio de técnicas regionais. Tem muito crochê, bordado. Então é isso. Sigam. Arroba Uso Alvo. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada aos nossos modelos. Beijo pra vocês que estão em casa, né. E a gente volta amanhã com mais do Pode Entrar. E os detalhes ficam aí nas nossas redes sociais. E os detalhes ficam aí nas nossas redes sociais.